Boa tarde, estamos aqui em direto da página do Venâncio Molhen, que foi o cabeça de lista da Renan para as eleições atáquicas de 11 de outubro deste ano. Estou a fazer esta live por uma razão muito simples. Nós hoje iniciamos a nossa mega concentração, que já havíamos falado o que ia acontecer na Praça dos Trabalhadores, às 9 horas, tivemos um pequeno atraso, e iniciamos por volta das 11 horas. Na nossa mega concentração, nós fizemos questão de dizer à polícia qual seria o nosso roteiro, quais seriam as avenidas, qual seria o nosso percurso, e até onde nós havíamos de encerrar a nossa passeata, ou a nossa marcha, que a marcha era, e podem rever o vídeo que eu falo sobre isso, nós dissemos que queríamos, o único ponto que nós queríamos passar era em frente ao Conselho Constitucional, e para tal nós íamos sair da Praça dos Trabalhadores, usaríamos a Guerra Popular até Eduardo Molhan, e da Eduardo Molhan nós iríamos até a zona do museu, passaríamos por frente do Museu de História Natural, e fazíamos uma passagem apenas por frente do Conselho Constitucional. Algumas pessoas podem perguntar, mas por que vocês queriam passar do Conselho Constitucional? É que neste momento, a última instância para a decisão sobre a questão dos resultados eleitorais da cidade de Maputo é justamente o Conselho Constitucional, visto que a CNE fez realmente algo ridículo, ridículo algum, que inominável, aquilo não tem nome, não tem nome, quer dizer, uma deliberação que desrespeita os tribunais, uma deliberação que desrespeita o próprio Conselho Constitucional, desrespeita a Constituição, desrespeita tudo aquilo que foi a vontade popular e foi manifesta nas urnas. Um tribunais que provaram que ao apuramento intermédio foi feito ao nível dos distritos, houve editais falsificados, portanto os diretores de SPAI falsificaram documentos, adulteraram documentos, rasuraram documentos, e isto está escrito numa sentença, não é renão a dizer, há uma sentença de um tribunal que diz isso. ainda extrai cópias que era para mandar para o Ministério Público ou para a Procuradoria para responsabilizar criminalmente esses diretores do SPAI. Em face disto tudo, a CNE anuncia resultados de distritos cujas eleições foram anuladas. Como é que é possível? O tribunal anula uma eleição num distrito, A CNE diz que não quer saber, vai mesmo depois do tribunal anulando as eleições, vai assumir os resultados que os tribunais disseram que foram resultados falsificados, que os documentos foram forjados, foram adulterados. Onde é que nós estamos? Portanto, a CNE deu um passo justamente para matar a democracia de uma vez por todas. A CNE deu um passo que é para o homicídio da Constituição, o assassinato da verdade eleitoral, o assassinato da Constituição da República. Então nós íamos repudiar isso e queríamos passar uma mensagem aos juízes conselheiros do Tribunal do Conselho Constitucional de que nós repudiamos a violação da Constituição, nós repudiamos o assassinato da democracia e era isso que nós queríamos fazer. Aliás, é o que nós temos vindo a fazer. Atenção a uma coisa, alguém pode perguntar, mas bom, vocês queriam passar em frente ao Conselho Constitucional? Isso podia criar escândalo. Não. Atenção a uma coisa, nós já tivemos vários momentos em que passamos de instituições ligadas às eleições. Nós já estivemos na CNE, nós já passamos em frente da CNE, éramos 8 mil pessoas, passamos em frente da CNE, fizemos os nossos cânticos, repudiamos a CNE, claro, lançamos palavras duras, mas sem destruir nenhum bem, sem agredir a ninguém, sem partir nenhum bem público ou privado. Já estivemos na CNE e há imagens que provam isso. Nós já estivemos no STAIS central, passamos pelo STAIS central, havia polícia, eu principalmente falei com a polícia, que era só uma passagem, que não íamos partir nada, não íamos destruir nada, não íamos agredir a ninguém. A polícia aceitou, porque sabia que as nossas intenções eram boas, era uma manifestação, claro, que nós íamos chamar os nomes que quiséssemos chamar, isso faz parte da nossa liberdade. E passamos do STAIS central, não houve problemas, já estivemos no STAIS provincial da cidade de Maputo, inclusivamente eu que estive em frente do batalhão de manifestantes que estavam lá, nós chegamos, ainda eu disse, fiquem a dois metros do STAIS provincial, eu pessoalmente é que avancei sozinho até a entrada do STAIS provincial. E cantamos as nossas músicas, cantamos as nossas palavras de ordem e saímos sem nenhum distúrbio. Portanto, até hoje, todo o histórico das nossas passeatas, das nossas marchas, nunca destruímos bens públicos nem privados. A polícia da República de Moçambique, orientada pelo partido Ferlimo, é que no dia 17 de outubro, quando iniciaram as marchas a nível nacional, no dia 17 de outubro, barraram a nossa passagem na Praça da OMM, dispararam o gás lacrimogênio, dispararam tanto o gás lacrimogênio, e uma coisa curiosa é que nós, nesse dia, estávamos com o presidente do partido. Estávamos com o presidente do partido e eles, pura e simplesmente, ou o presidente do partido, que é membro do Conselho de Estado, que é o signatário dos acordos de paz e de reconciliação, mas, mesmo assim, eles dispararam indiscriminadamente gás lacrimogênio, balas de borracha e muita violência que fizeram nesse dia. Hoje, hoje, foi a segunda vez que fazem exatamente a mesma coisa. Num roteiro que nós anunciamos a toda a gente, damos a conhecer a toda a gente para onde é que nós vamos passar, para onde é que nós queremos passar. Só vou pedir aí, a ver se me dão alguns exemplos de algumas balas aí, só para vocês verem, algumas balas, alguns gás lacrimogênicos. Não sei se está alguém aqui pertinho para me entregar isso. Então, a polícia é que carregou sobre nós. Portanto, a polícia é que começou a disparar de forma indiscriminada e hoje usaram as chamadas bombas de efeito moral. Portanto, são em circunstâncias muito especiais que são usadas essas bombas. Portanto, queríamos deixar muito bem claro, as nossas manifestações nunca foram voltadas para a destruição de bens públicos, nunca foram voltadas para a destruição de bens privados, nunca foram voltadas para criar distúrbios, apenas nós arrastamos as multidões, manifestamos, cantamos, logicamente, que nós manifestamos o repúdio. E quando nós manifestamos repúdio, lógico, nos nossos cânticos, nas nossas palavras, nós usamos palavras que rapidamente reprovam o caráter das pessoas. Portanto, é isso que nós temos feito. Portanto, não venham com nenhuma história de que estava a ser criado vandalismo na cidade, não se criou nenhum. Ainda mais grave é que no meio disto, no fim desta história toda, ainda cercaram a nossa delegação da cidade. Portanto, houve, nas duas entradas possíveis para a delegação da cidade de Maputo, foram colocar blindados e começaram a disparar para os jovens que tinham saído do local mais perigoso e foram para a delegação para concentração, apenas para garantir a segurança. E a polícia continua a disparar contra os jovens, a tirar gás lacrimogêneos contra os jovens, de forma quase que a encuralar. Nem queriam sequer que os jovens pudessem ter um escape, que pudessem escapar para sair daquele gás. Encuralaram os jovens para disparar sobre eles e acabamos tendo vários feridos. Tivemos vários feridos. Tivemos que levar feridos para o Hospital Central, tivemos que levar para o Hospital de Mavolano e são vários feridos. E alguns dos feridos atingidos mesmo com balas verdadeiras. Portanto, este é que é o cenário que nós temos neste país. Portanto, uma polícia partidarizada, frelimizada, uma polícia que não é republicana, que não respeita aquilo que é a lei, o estatuto orgânico da própria polícia, mas respeita apenas e obedece ordens partidárias. Há um partido que tem interesses concretos nestas eleições e que o tribunal disse claramente que os diretores do STAI, ao falsificar documentos, visavam beneficiar este partido. É o mesmo partido que dá ordens à polícia para agredir, para violentar, quando os partidos que são vítimas, que foram roubados dos seus votos, querem, no âmbito dos seus direitos constitucionais, manifestarem-se em público. Quer dizer, isto é uma ditadura. Isto é uma ditadura completa. Nós estamos a entrar agora numa escalada, o Estado de Direito foi assassinado neste país. A Constituição foi rasgada neste país. Portanto, agora, isto realmente é pior que a Coreia do Norte. Portanto, é isto. Te querem instalar neste país um Estado autocrático, monárquico. Portanto, que tipo de país é que nós temos? Nós lutamos para libertar este país. Os nossos pais lutaram para libertar este país do período colonial, da era colonial. Que era para libertar os povos, que era para libertar a terra e os homens. O que está a acontecer é que os tais que dizem que sacrificaram a sua vida para libertar a terra e os homens, hoje, são os piores tiranos. Estão a massacrar a sua própria população. Estão a massacrar. Em Moçambique, vocês sabem, para quem tem conhecimento, mesmo as simples manifestações da sociedade civil já estavam proibidas. Os médicos, os médicos, que tiveram um colega que foi raptado, quiseram se manifestar apenas em solidariedade ao colega que foi raptado. A polícia impediu os médicos de se manifestar, de fazer uma manifestação pública, uma marcha. Então, onde é que nós vamos com isto? Onde é que vamos com isto? Onde é que vamos chegar com isto? Agora, eu também queria aproveitar esta oportunidade para dizer aos jovens, por favor, as nossas marchas não visam destruição de bens públicos e privados. Eu soube com muita tristeza que no mercado da Malanga houve um conjunto de jovens que destruíram bancas de senhoras. Isto não faz parte da nossa luta. Que fique claro para toda a gente este tipo de atitudes é atitudes mais próximas do regime do que de nós próprios. Aquelas senhoras da Malanga que me conhecem, eu estou há 10 anos na luta de várias ocasiões em que quiseram violar os direitos daquelas senhoras. Eu já venho nesta luta há muito tempo lutando por elas e me conhecem muito bem. São pessoas que neste momento estão a sobreviver. Têm um tipo de vida que é uma vida extremamente dura. Têm uma vida que realmente é a força de Deus que as mantém vivas. Então, não faz sentido a essas mesmas pessoas irem destruir bancas dessas senhoras. Isto não faz parte da nossa luta. Isto tem que ficar claro. Portanto, por favor, estes jovens são agitadores. Não fazem parte do projeto das manifestações das passeatas da Renan. Não fazem parte do projeto reivindicativo das eleições de 2023. Estes têm uma outra agenda. E ainda podem ser pessoas manipuladas por serviços de informação e segurança do Estado justamente para confundir a nossa luta. Não tem absolutamente nada a ver com nós. Jovens que entram nas lojas para vandalizar lojas, saquear lojas. Isto não tem nada a ver com nós. Isto não faz parte da nossa luta. Então, queremos que fique bem claro quais são os objetivos da nossa luta, quais são os objetivos das nossas marchas, quais são os objetivos das nossas reivindicações. E aí está. Agora que nós chegamos a este estágio, queria voltar a repisar o seguinte. Aqui na cidade do Maputo, se continuar desta forma, este roubo de votos, esta violação da Constituição, violação dos direitos das pessoas, já decidimos, nós não vamos pagar taxas nenhumas aqui. O município não vai ter nem um centavo do povo deste município. Nós vamos rejeitar pagar. O município que fique seco, fique seco, não vai ter nenhuma receita do povo da cidade do Maputo. Não vamos pagar absolutamente nenhuma taxa. Nem nos mercados, nem no setor privado, nem nas atividades econômicas, nem no estacionamento. É nenhuma taxa, nenhum imposto que nós vamos pagar ao município. Este é o nosso direito e vamos fazer isto em bloco. Também, queria dizer, desta vez, já não vou fazer nenhum anúncio daqui a pouco para qualquer passeata. Porque agora está instalado o seguinte, que é muito simples. Todos os bairros da cidade do Maputo, são 65 bairros, todas as ruas, todas as praças, todas as estradas, são locais de manifestação. Jovens, está agora instalado, e nós ativamos agora, uma manifestação geral em toda a cidade do Maputo. Todas as ruas, todos os bairros. Vamos sair para a rua com os cartazes, vamos manifestar, vamos levantar o repúdio, vamos continuar a dizer que não aceitamos estas eleições, não aceitamos este governo, não aceitamos a manipulação do Estado, não aceitamos esta CNE, não aceitamos instituições que violam a Constituição, violam as decisões dos tribunais, não aceitaremos nunca estes resultados. Vamos manifestar até que a verdade eleitoral seja reposta. Portanto, em todos os bairros da cidade do Maputo, em todas as ruas da cidade do Maputo, em todas as estradas da cidade do Maputo, em todos os cantos e recantos da cidade do Maputo, está instaurada a manifestação geral em toda a cidade do Maputo. Vamos manifestar em todas as ruas, todos os bairros, todas as estradas, todos os cantos, todo lugar que for possível levantar o cartaz, gritar e repudiar. Jovens, agora, a responsabilidade é de todos. Toda a gente perguntava Venâncio, onde é que é a passeata? Venâncio, onde é que é a concentração? Agora, a concentração em todo lugar, em todo o quarteirão, em todas as casas, em todos os bairros. Está instaurado agora manifestação geral em toda a cidade do Maputo até que a verdade seja reposta, até que a verdade depositada nas urnas seja reposta. Só aí é que vão parar as manifestações. Do contrário, as manifestações não param. estamos à espera do acordo do Conselho Constitucional sobre a decisão que a CNE teve de anunciar resultados fraudulentos, resultados criminosos, mas nós não vamos parar de nos manifestar até que a verdade eleitoral seja anunciada, seja reposta. Não vamos parar. Portanto, vamos continuar, vamos continuar. E fica a saber, o que querem saber os senhores da polícia, às forças de defesa e segurança de Moçambique, que nós, quando falamos de não violência, quando nós falamos de não destruir bens públicos e privados, não é porque não haja capacidade dos jovens de enfrentar a polícia, não é porque não haja capacidade de esmagar essa polícia. Capacidade existe, mas nós sabemos, nós sabemos quais são os nossos objetivos. Nossos objetivos não são de destruição, nossos objetivos são de reposição da verdade. tanto não pensem que haja incapacidade de repostar a polícia ou haja incapacidade de fazer frente a essa polícia. Não, existe capacidade dos jovens, mas não é por aí, não é este o caminho, não é essa luta que nós vamos optar agora. Nós agora, a nossa luta é a luta da reposição da verdade com base em direitos constitucionais que nos permitem manifestar. Esse é um direito fundamental que nós temos. E vocês, senhores do STAIR, senhores que foram responsáveis por este crime, que eu disse, o diretor-geral do STAIR, o senhor Lolo Correia, o senhor Lolo Correia, que está a tentar mostrar agora serviço ao Partido Ferlim, que apadrinhou todos os crimes cometidos pelos STAIRs distritais. A senhora, o senhor diretor do STAIR da cidade do Maputo, Pascoal Zungus, a senhora presidente da Comissão Distrital de Eleições da cidade do Maputo, Ana Xemani, portanto, vocês que apadrinharam tudo o que foi feito a nível distrital. Portanto, vocês não pensam que estão a viver no espaço. Vocês vivem aqui, neste país, vivem aqui. Os vossos filhos vivem aqui. As vossas residências são aqui. Portanto, é importante que vocês saibam que o que vocês fizeram, roubar a vontade do povo, adulterar a vontade do povo, vocês vivem aqui nesta terra. Vocês vivem aqui neste país. Então, tenham cuidado com as atitudes que estão a tomar. Tenham cuidado com aquilo que vocês fizeram. Cometeram um crime. E é um crime público que vocês cometeram. Portanto, se não for pela justiça formal, está esperando vocês a justiça popular. Portanto, por favor, por favor, eu apelo também aos juízes, conselheiros, do Conselho Constitucional, que tenham consciência de que as provas existem e são demasiadas. Até estão a transbordar as provas que a Renanmo ganhou essas eleições, que nós ganhamos na cidade de Maputo. Existem provas numéricas, os editais e as atas que comprovam isso. E não só. Existem também as sentenças dos tribunais que comprovam de fato que os resultados foram falsos, que houve fraude, fraude gritante, fraude que roça o crime. Por isso mesmo, os próprios tribunais também dizem que o Ministério Público deve acusar criminalmente boa parte desses diretores. Portanto, meus amigos, nós terminamos a nossa live aqui dando força aos jovens. Não desanimem. vamos continuar com as nossas manifestações. Vamos em todos os bairros, todas as ruas, todas as esquinas, todos os quarteirões. Agora, a manifestação, a concentração é em todo lugar. Onde houver um jovem, dois jovens, três jovens, coloquem cartazes, tirem cartazes, levantem cartazes. Vamos reivindicar, vamos manifestar até que a verdade seja reposta, até que os criminosos que fizeram esta burla, esta fraude gigantesca, sejam responsabilizados e seja reposta à verdade eleitoral neste país. Muito obrigado pela vossa atenção, muita força, não vamos recuar, vamos continuar com a nossa luta, vamos em frente, porque a verdade está conosco e se a verdade está conosco, significa que não temos que temer absolutamente nada. Vamos em frente e vamos continuar com a nossa luta. Portanto, um forte abraço, como sempre faço, tchau.